Música Pois é, pensar espaçoso, é tentar ocupar o maior número de mídias que você conseguir com a sua ideia, né? Antigamente a gente era fadado a 4 ou 5 mídias, né? Se tinha TV, rádio, jornal, revista, aquela coisa, hoje você tem muitas, né? Você tem as redes sociais, você tem online, enfim, se multiplicou enormemente. Então quanto mais espaço a sua ideia ocupar, melhor vai ser para o teu produto, para a sua empresa. Música Dá para pensar gordo e pagar como magro, é o que eu falei aqui, né? Você não precisa ter uma verba gigante. O fato de você estar em mais mídias não pressupõe que você tem que ter mais verba. Muito pelo contrário, você pode pegar o que você gastava antes numa mídia só e dissipar essa verba em mais mídias e gastar menos, impactar mais gente. Esse é o raciocínio que as empresas estão começando a se dar conta, que começa a afetar no bolso, né? Então você consegue impactar mais pessoas de uma forma mais relevante, com mais tempo de contato com elas e gastando menos. Música Nada vai ser mais importante do que a ideia, né? A ideia é o fator da comunicação, né? Então por mais que tenha tecnologia e novos canais de você propagar a sua ideia, quem manda é a ideia e sempre vai ser. Isso nunca vai mudar. Então tenha uma boa ideia e trate de fazer com que ela apareça no maior número de lugares possível, que com certeza o resultado vai vir. Música